Olá, muito boa noite a todos que estão aqui ao vivo comigo. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson e eu sou estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal. E essa aqui é uma live de aquecimento, é a primeira live de aquecimento para a jornada de cibersegurança pessoal. Que é um evento com aulas online e 100% gratuitas. Onde eu vou te mostrar o caminho, a rota que pessoas comuns seguem. Para proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. Se você ainda não se cadastrou na jornada de cibersegurança pessoal, o link está aqui embaixo, basta você se inscrever. É gratuito, não paga nada. Para que? Para que você tenha acesso ao conteúdo exclusivo que eu vou compartilhar ao longo da jornada e ao longo das lives de aquecimento. Sim, já vou começar a disponibilizar um conteúdo exclusivo hoje, só para quem estiver inscrito na jornada. E lá no grupo exclusivo. Então eu criei um grupo, um canal e um grupo exclusivo lá no Telegram da jornada. E é lá onde eu vou compartilhar todos os conteúdos exclusivos durante as lives de aquecimento. E, especialmente, durante a jornada de cibersegurança pessoal. Tá bom? As datas você vê aqui na página, então basta você clicar no link e lá estarão as datas para você marcar aí na sua agenda. E é isso. Vejo você lá dentro da comunidade exclusiva no Telegram. E de bônus você ainda ganhará acesso a materiais complementares, materiais exclusivos aqui, durante as lives de aquecimento e a jornada. Beleza? Bom, dado o recado, a live de aquecimento de hoje, na live de hoje eu vou te mostrar os sete passos definitivos, sim, para você proteger todas as suas senhas e contas. Daqui você vai sair com um passo objetivo e definitivo de cada coisa que você deve fazer para começar hoje a proteger as suas senhas e contas. para você que está aqui me acompanhando durante essas lives de aquecimento. Então vamos lá. Aqui você vai aprender o seguinte. Como as senhas são armazenadas nos sites que você acessa. Como as senhas são roubadas e coletadas por cybercriminosos. Exemplos reais de roubo de senhas. Formas erradas de gerar e armazenar senhas. Como descobrir se a sua senha foi vazada. E sete passos coincidiu aqui com o item sete. Sete passos definitivos para proteger as suas senhas e contas online. O que protege a sua conta é a sua senha. Protegendo a sua senha, você estará protegendo a sua conta. E tudo mais que você associou a ela. Então a senha é um fator crítico. Você deve dar o máximo de importância a isso. Porque, no fim das contas, é a sua senha que impede que cybercriminosos acessem a sua conta. Primeiro eu vou começar explicando como as suas senhas são roubadas. Suas senhas podem ser roubadas de duas formas. Invadindo diretamente o seu dispositivo. Que é o impacto menor. Deixa eu explicar o impacto menor aqui. Quando um atacante explora o seu aparelho, ele vai conseguir impactar apenas você. Então o impacto, digamos, comparativo, é de um indivíduo. Claro, se ele replica esse ataque para mais indivíduos, o impacto vai se multiplicando. Só que tem uma segunda forma. Que é invadindo um servidor com um banco de senhas mal protegido ou implementado. Contendo não só milhares, mas milhões de senhas. Então neste caso, comparativamente, o impacto aqui é maior. Aqui o atacante, ele conseguiu lá coletar individualmente senhas. Aqui ele conseguiu, de uma tacada só, coletar milhares ou milhões de senhas. Então o impacto aqui é muito, muito maior. Inclusive, você pode implementar muito bem a sua segurança, mas o site falhou. Não fez o papel dele. E aí você acabou sendo impactado de tabela aqui. E no caso, pode acontecer o inverso também, né? O site foi lá, protegeu muito bem a sua senha, lá no servidor. Mas aí você não cuidou da sua segurança. Então o hacker, ele foi lá e conseguiu coletar essa senha diretamente. A partir de você. Explorando então você. Vamos lá. Pegar a primeira forma aqui. Invadindo diretamente o seu dispositivo. Explorando o banco de dados local do navegador. Então aqui o malware, ou então o atacante remoto, ele pode explorar banco de dados de senha localmente armazenados pelo seu navegador. Explorando ou uma brecha no navegador, ou na página que você está acessando no navegador, através ali dos cookies de sessão, por exemplo. Então ele pode roubar, sequestrar os cookies, onde a senha fica armazenada temporariamente em um token de autenticação e acabar roubando a senha. Tem vários exemplos. Vou tentar trazer alguns aqui. Exemplos reais. Ou extraindo senhas em páginas dentro de aplicativos. Explorando o recurso de abertura de páginas integrada no aplicativo, o famoso WebView. O que acontece? Pode ser um aplicativo malicioso, que você baixou. E aí ele abriu a página real da Google, do Facebook, e pediu para você inserir seu login e senha. A sua conta e senha. Aí você insere e ele então rouba essas credenciais a partir de um ataque direcionado a essa página que abriu dentro do aplicativo. No mais, infecção por malware, como por exemplo, trojans bancários, que são aplicativos que abusam de permissões e interação entre aplicativos dentro do sistema, para poder coletar o que o usuário digita, digita no teclado, que o usuário digita no campo do aplicativo, extensões de navegadores maliciosas, então você instala uma extensão, na verdade, ela já não é mantida faz tempo, ou o desenvolvedor sofreu um ataque de engenharia social, e aí hackers estão controlando, estão de posse dessa extensão. E aí eles vão lá, injetam códigos maliciosos nela, ela se torna uma extensão maliciosa e acaba roubando, coletando informações do seu navegador, como logins e senha. Ou, de fato, você baixou uma extensão mesmo, maliciosa, sem saber, e ela realizou alguns ataques e acabou explorando aí seu navegador e as senhas armazenadas, as senhas que você armazenou nele. Aplicativos falsos, aqui é um exemplo clássico aplicativos de empresas conhecidas, como ChatGPT, um exemplo recente que eu trouxe aí em uma CyberLive, então o atacante foi lá, criou um aplicativo falso, se passando por um aplicativo idôneo da empresa que você conhece e confia, aí você foi lá, achou que era o aplicativo da empresa, mas não era, é um aplicativo falso e lá ele coletou suas credenciais. É o que aconteceu, aí um vazamento de 100 mil logins de acesso graças a esse aplicativo falso do ChatGPT. E engenharia social? Nesse caso, o atacante tenta te convencer a você mesmo entregar as credenciais para ele, entregar o seu login e senha para ele, para o cybercriminoso, utilizando de estratégias de engenharia social como técnicas de phishing, ou seja, ele se passa por uma empresa que você confia e te manda uma mensagem via Gmail, via e-mail, via WhatsApp e acaba convencendo você a entregar esses dados. Aqui acontece com pessoas, digamos, mais leigas, né? Bom, e aqui trouxe um exemplo real de um levantamento que fizeram em 2023, onde 2.7 milhões de logins e senha foram vazadas neste ano, usando um tipo de malware ladrão que vasculha computador e smartphone em busca de senhas, vazados através desse tipo de ataque, apenas um tipo de ataque desses que eu listei aqui em cima, né? Infecção por malware. Ou seja, explorando o usuário, explorando diretamente o indivíduo. Agora vem a segunda forma, que é a que faz mais estrago, como eu comentei, né? Que é invadindo bancos de dados de empresas. Quais são eles aqui? Explorando banco de dados mal protegido, então a empresa vai lá, armazena as senhas dos clientes em um banco de dados com uma proteção ruim. Ou então, ela armazena as senhas como texto simples, aí piorou, é o pior dos mundos aqui. Armazena as senhas em texto simples sem qualquer proteção. Então basta o atacante invadir o servidor e uma vez que ele martela, martela. Aí, a depender de como for implementado, ele vai conseguir facilmente obter ali essas suas credenciais em texto simples, ou seja, exatamente como o usuário preencheu. Mas Anderson, não é assim que eles armazenam? Não, de forma segura não é assim não. Eu já vou te explicar daqui a pouco como é que eles armazenam isso. Eu falei que você ia sair daqui dessa live de aquecimento entendendo tudo. Está por trás ali que quase ninguém te explica, mas se você está aqui, você vai ganhar esse presente. Site mal configurado ou programado. Então o atacante consegue, do lado do cliente, ou seja, a partir do navegador, explorar o site e conseguir roubar as senhas. Por quê? Porque o site está mal configurado ou programado. Então ele consegue, por exemplo, escalar privilégio de admin remotamente, através do navegador, e acaba tendo, então, acesso ao banco de dados, ou acaba conseguindo privilégios para desbloquear ou descriptografar o banco de dados, a depender de como foi feita a segurança desse servidor, desse banco de dados. Ataque de engenharia social contra o admin do site. Então pode ser alguém do suporte, por exemplo, do servidor ou da ferramenta que ele está usando. E aí o atacante vai lá, consegue, então, as credenciais dele, ou consegue, de alguma forma, hackear ele, invadir o computador do admin do site, e a partir dali ele consegue obter as credenciais de acesso ao banco de dados, obtendo, então, acesso a todas as senhas armazenadas ali. Exploração de serviços de armazenamento de senha online, ou seja, serviços de armazenamento de senha, eles também podem ser explorados. Se a segurança não for bem implementada, sim, gerenciadores de senha online, serviços que prometem proteger a sua senha, podem ser, sim, invadidos, e a sua senha ser roubada, vazada, e a sua conta ser invadida. E vazamentos internos por funcionários, então, um funcionário insatisfeito numa empresa, ele pode ir lá e sacanear, e simplesmente entregar lá os dados de autenticação para ter acesso ao banco de dados, e aí pode acabar fazendo isso. Liberar as credenciais, entregar isso, ou vender, comercializar, fazendo com que, infelizmente, isso aconteça. O banco de dados acaba sendo vazado. Desta forma também. E aqui uma lista de serviços online mais comumente visados pelos cybercriminosos, para você ter ideia e ficar atento com senhas, com logins e senhas armazenados aqui, em websites como lojas online, porque o atacante vai conseguir muito, muitos dados associados a essa conta. Histórico de compras que você fez, seu endereço de residência, formas de pagamento, métodos de pagamento. Então, quanto mais dados um site, uma plataforma, concentra, maior será o prêmio, maior será o ouro para o atacante, então ela será mais visada. Plataformas de redes sociais, muitos dados são coletados pelas plataformas, então é um pote de mel. Servidores de aplicativos, aplicativos que também coletam uma tonelada de dados, contas, aplicativos de empresas que oferecem serviços online, como ChatGPT, um exemplo, e aí eles pedem um monte de dados. A pessoa tem que se cadastrar, tem que oferecer muita coisa para se cadastrar. É um chamariz aí para os cybercriminosos, porque eles sabem que se invadir o banco de dados dessa empresa, e tendo muitas pessoas, ela é popular inclusive, eles terão acesso a muitos, muitos dados valiosos. Site de governo, também extremamente valioso, porque os cidadãos são obrigados a se cadastrar, e também eles não oferecem uma segurança tão boa, então é um prato cheio também para os atacantes. Servidores de grandes empresas, empresas como Sony, Samsung, LG, tem dados de funcionários no mundo inteiro, e de clientes, é bem visado. E serviços de armazenamento de senhas, porque eles vão direto na fonte, né? Então, plataformas que oferecem armas e pau, voltou. Mas como eu ia dizendo, aconteceram dois vazamentos massivos no LinkedIn em 2021. Um de 500 milhões, 500 milhões de usuários que teve seus dados vazados, muitos dados, dados em relação à empresa onde trabalha, salário, contatos, contas associadas ao LinkedIn. Então eles se logavam em várias contas, usando a conta do LinkedIn, enfim. LastPass sofre segunda invasão, e dados de usuários são expostos. Pois é, a LastPass, uma empresa que tinha muitos clientes, se eu não me engano, 34 milhões de usuários, que usavam esse serviço de armazenamento e gerenciamento de senhas online, e através de um ataque de engenharia social com o admin desse serviço, com um dos engenheiros da LastPass, e com esse ataque de engenharia social, ele conseguiu acesso à senha mestra desse banco de dados de senhas da LastPass. E aí obteve todas as senhas ali armazenadas nesse serviço. Extensões maliciosas, várias extensões maliciosas do Chrome espalham o troja bancário Chais. Esse troja bancário é uma campanha massiva que infectou 800 sites, mais de 800 sites, baseados ou programados em WordPress. Eles conseguiram comprometer sites baseados em WordPress para o roubo de credenciais acessados através de navegador, através do navegador. Então, contas de banco, mercado livre, etc. E aí imagina quantos dados eles conseguiram coletar mediante o ataque coordenado de 800, mais de 800 sites. E aí você me pergunta, Anderson, o que é mais pior aí nesses ataques? Quando o atacante tenta invadir a mim diretamente? Ou quando ele tenta invadir diretamente o servidor contendo uma série de senhas? Onde ele terá mais sucesso, Anderson? Direcionando o ataque a mim, ou o ataque a um servidor contendo milhares, centenas de milhares ou até milhões de senhas? Bom, se você respondeu que este ataque aqui é o que ele terá mais sucesso, se você respondeu que atacando o servidor ele terá mais sucesso, a resposta é depende. Porque veja, vamos supor que ele tente invadir aqui o servidor, o banco de dados de senhas do mercado livre, que contém lá certamente milhões de logins de senha. E certamente a maioria daquelas senhas lá são reutilizadas em outros sites. infelizmente. Então, uma vez que ele tem acesso a essas senhas, uma vez que ele tem acesso a essas credenciais de acesso do mercado livre, ele terá acesso a outras plataformas que o indivíduo utiliza com a mesma senha. Bom, você pode pensar que aqui ele vai ter muito mais sucesso, né? Ele vai conseguir de uma vez só, numa tacada só, se ele conseguir invadir o servidor lá, do mercado livre, ele vai conseguir obter uma lista infindável de senhas. Só que tem um porém. O mercado livre, ele não armazena suas senhas como você digita no navegador. É uma coisa que pouca gente sabe, mas quando você digita a sua senha, lá no campo senha, o que está sendo informado para o site não é a sua senha. É um hash. Por segurança, o site, para eliminar qualquer tipo de confiança, ele constrói a página adicionando um programa que converte a senha que você digita em um hash criptográfico. Então, um programa que converte a sua senha em um código aleatório. E esse código aleatório, ele não pode ser revertido. Uma função hash, ela não pode ser revertida. Ou seja, a partir do hash, é impossível, utilizando os algoritmos de hash atuais, não é possível reverter. Não é possível descobrir a senha por trás daquele hash. Então, o atacante, ele não teria acesso à sua senha para poder se logar em outros sites. Mas, ele poderia obter esse banco de hash. E uma vez que o hash, ele é único para cada senha, se você repetiu a senha, aí sim, ele pode ter sucesso invadindo aí outras contas. Mas, veja, ele vai ter que ter o trabalho de descobrir a sua senha. O que tem valor é senha, porque a partir da senha, os atacantes, muito facilmente, podem tentar ela, testar essa senha em outros serviços. Já com hash, não. Com hash, é um pouco mais complicado. E aí, vamos supor que o Mercado Livre faça o seguinte, ele faça não apenas isso, que é converter a sua senha em hash, que é esse exemplo aqui, mas ele consegue, inclusive, gerar um código adicional no final e no início, no final e ou no início desse hash, para tornar a vida do atacante ainda pior. Então, o atacante precisaria invadir o servidor, explorar esse programa, esse software de geração de hash, esse gerador de hash, e também o gerador de números aleatórios, que impede justamente que ele utilize esse hash para acessar outras contas em outros serviços, mesmo de posse do hash. porque, de novo, uma vez que a senha é associada a um hash, esse hash pode ser associado, então, a outras contas que você tenha usado a mesma senha. Vamos supor que seja de um usuário aqui, essa senha, pg, blá, 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 essa senha é associada a um hash. Para o atacante conseguir reutilizar essa senha, ele vai ter que testar em vários serviços esse hash para poder bater com a senha que foi cadastrada nesses outros serviços. isso é mais difícil do que ele ter roubado aqui a senha diretamente. Mas ainda tem a segurança adicional que é esse número, esse código adicional que é gerado aleatoriamente fora do gerador de hash tornando, então, o trabalho dele muito, muito difícil se não é impossível dele conseguir usar essa senha ou descobrir essa senha. Porque, mesmo que essa senha tenha sido reutilizada em outro serviço, então, ele pega esse hash, como ele é igual, o hash, ele vai ser o mesmo para essa senha, seja no mercado livre ou seja em outro serviço, sei lá, no site da Samsung ou lá na Amazon, mesmo que ele faça isso, ainda tem um outro código que ele terá que descobrir, o gerador de códigos aleatório que se chama SALT. Mas tenha em mente que a sua senha, na maioria dos sites grandes, sites de empresas grandes e mais confiáveis, eles não armazenam senhas de forma insegura. Por quê? Eles têm uma reputação a zelar. Imagina, sai na mídia que vazou milhões de senhas no mercado livre, a reputação dele vai para o saco. Então, eles precisam armazenar isso com extrema segurança. E aí, mesmo de posse desse hash, ele teria que descobrir esse código aleatório, tornando então, vamos dizer aqui, que isso vai tornar a possibilidade do atacante de coletar esses dados, essas senhas e reaproveitá-las em outro lugar muito, muito pequena. Então, se ele não conseguiu, mediante a todo esse protocolo de segurança, de armazenamento e gerenciamento de senhas nos servidores, ele não consegue invadir? Para onde você acha que ele vai? Se vai ficar muito difícil para o atacante, com o passar do tempo, invadir bancos de dados de empresas, invadir o servidor de empresas para tentar coletar as senhas? Se eles não conseguem isso, uma vez que está bem protegido, para onde eles vão direcionar o ataque deles? Exatamente, para você. Então, eles vão fazer os dois ao mesmo tempo. Ele vai tentar atacar o servidor onde a sua senha está armazenada e também vai atacar diretamente você, porque ele sabe que será muito, muito difícil ele conseguir invadir esse banco de dados aqui. O prêmio é muito maior para ele, sem dúvida. Mas, se ele sabe, se ele já tentou uma vez e viu que não dá, está muito bem protegido o banco de dados, ele vai passar a bolar estratégias para tomar essa senha, essa credencial diretamente de você. Então, você acaba sendo o alvo da vez aqui. Então, respondendo a pergunta, então, aqui está a resposta, depende, se o banco de dados onde você hospedou as suas senhas, onde você se cadastrou, se o banco de dados do site, onde você se cadastrou, ele não está implementado com segurança, sem dúvida, o criminoso, ele vai lá, o cybercriminoso vai lá e vai roubar essas senhas e vai tentá-las em outro lugar. E, claro, vai tentar invadir a sua conta. Agora, se estiver bem implementado, aí você que tem que garantir a segurança da sua senha. E aí? Mercado Livre está garantindo. A Amazon está garantindo. Você, usuário, hoje, você está garantindo que as suas senhas armazenadas com você estão em segurança? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Bom, o que acontece, então, quando a sua senha é roubada? Só um exemplo prático aqui. Se alguém tivesse acesso apenas, entre aspas, ao e-mail do seu Gmail, ao seu Gmail, ó, apenas com o e-mail do seu Gmail, o atacante, ele terá acesso ao Google Drive e as fotos que você armazenou lá, no Google Fotos. E, a depender de quantos anos você tem essa conta, é bastante conteúdo, né? Acesso a todos os seus e-mails pessoais associados a essa conta de e-mail, ou seja, para cada e-mail que você mandou, ou seja, seus contatos de e-mail através ali dessa conta, serão coletados pelo cybercriminoso. Acessar notas fiscais eletrônicas e obter o seu CPF e endereço de residência, por quê? Quando você faz compras online, recebe tudo por e-mail, né? Recebe por e-mail, a cópia lá, a nota fiscal, o PDF, ele terá acesso a tudo isso, sabendo o histórico da sua compra, seu CPF, os dados ali na nota e, claro, o seu endereço de residência. Saber em quais bancos você tem conta, porque uma vez que você faz compras online, pode ter ali também informações de pagamento associadas à compra que você fez ali usando essa conta. golpes financeiros usando engenharia social. Ele pode praticar golpes contra os seus contatos. Então, se ele invade o seu e-mail, ele tem controle sobre o seu e-mail. E a partir dali, ele começa a se passar por você e aplicar golpes nos seus contatos de e-mail. Recuperar acesso a várias outras contas que você tem associado a Google, como, por exemplo, redes sociais. Então, se você se cadastra apenas com uma única conta de e-mail, com a conta Google, por exemplo, com o e-mail, uma vez que ele tem acesso a isso, ele terá acesso também automaticamente a essas contas que você se logou através da conta Google. Histórico de vídeos que você assistiu no YouTube, as atividades que você realizou no YouTube, a atividade de busca que você buscou, seu histórico de localização por onde você andou enquanto estava conectado à conta Google. Extração completa de todos os dados associados ao seu e-mail. Tem lá um recurso de extração de dados da conta. Ele pode usar este recurso que a própria Google oferece ao usuário. Então, ele pode usar isso e extrair todos os dados que você já associou a essa conta enquanto você utilizou ela. Acesso direto a serviços online que você faz login com o Gmail. Então, aqui parece que ficou repetido, né? Acesso direto a serviços que você faz login com o Gmail. E acesso a backups do WhatsApp e vários outros apps. Se você utiliza, uma vez que ele invade a sua conta Google, e através do acesso ao seu número de telefone, ele pode sim obter o backup das suas conversas no WhatsApp. E por aí vai. Esse é só um exemplo do que poderia acontecer se apenas um único e-mail seu invadido. E os erros mais comuns são esses aqui, ó. Primeiro, antes de você aprender a como proteger suas senhas e e-mails, né? Suas senhas e contas, evite esses erros aqui, ó. Usar uma única conta para se logar em diferentes sites. Acabei de falar ali, ó. Acabei de dar o exemplo. Usar a mesma conta Google para acessar vários serviços online. Reutilizar a mesma senha para dezenas de contas online é um erro terrível, porque como você viu lá, mesmo a senha não estando visível, ela sendo associada a um hash, como você aprendeu lá, ele pode usar esse hash em outros sites, já que a senha ela vai ser associada a esse hash. Então, se você repetiu a senha no outro site, o hash vai ser o mesmo. Então, ele vai conseguir ter acesso à sua senha, mesmo ela protegida lá por hash. Usar senhas fracas ou fáceis de serem adivinhadas. Se você utiliza uma senha aí que é muito fácil de ser adivinhada, é uma senha curta, é uma senha familiar, contém lá o seu time de futebol, ou então, tem até teu nome ali. É uma senha muito simples. Ela será fácil de ser adivinhada. Então, o atacante nem vai ter esforço, ele vai rodar um dicionário de senhas ali e já vai conseguir invadir a sua conta muito facilmente. Armazenar senhas no navegador. Por quê? O navegador não é o lugar mais seguro para se armazenar senhas. Por quê, Anderson? Porque ele está conectado diretamente às páginas na internet. Porque você acessa através de um programa, um software que se conecta à internet. Então, ali, há uma infinidade de vetores de ataque. Como você viu ali em cima, exemplos reais, por exemplo, de extensões maliciosas que roubaram credenciais de navegador. Então, não armazene senhas no navegador, que não é o método mais seguro. pedir para o navegador ou a Google lembrar da senha. No navegador, tem lá a opção de lembrar senha. Aí você vai e deixa lembrar, né? E aí, uma extensão maliciosa, ela pode auto-preencher essa senha lá nos campos do site, coletando, então, essas senhas. Ou então, o atacante local, pega o seu computador ou smartphone aberto, vai lá, toca em auto-preencher, já é, ele consegue acessar aí e invadir a sua conta. Ou então, em aplicativos, tem lá a função da Google para armazenar senhas de forma automática, auto-preencher também, né? Que você usa em aplicativos. É claro que tem aplicativos que auto-preenchem senha, mas eles são seguros. A forma como isso é feito é mais segura. Armazenar senhas em locais inseguros, como nuvem, por exemplo. Então, você vai lá, copia a sua senha para um arquivo de texto e salva na nuvem. Mas, e se o atacante tem acesso justamente a esse serviço em nuvem, a essa conta nuvem? iCloud, Google Drive, como exemplo lá, né? Ele vai ter acesso não só a conta Google, mas todas as senhas que você armazenou lá na nuvem. E usar o mesmo e-mail para recuperar várias contas. Então, você usou aquele e-mail que foi invadido para recuperar várias contas. O que o atacante fez? De posse desse e-mail que ele invadiu, ele vai invadir, ele vai recuperar, ele vai trocar a senha de todas as outras contas que você associou a essa única conta de e-mail. Bom, sabendo de tudo isso, sabendo dos vetores de ataque, sabendo como funciona o roubo de senhas, como se proteger disso? Como fazer a sua parte? Você nada pode fazer em relação às senhas que são armazenadas nos servidores de terceiros. Então, você foi lá, se cadastrou em um site, e aí não tem como você se certificar que a sua senha, que as suas credenciais, foram armazenadas de forma correta. Então, cabe a você garantir que do seu lado está tudo certo. Ou seja, garantir que caso o atacante ele não consiga nada aqui, porque o servidor foi bem implementado, a segurança do armazenamento de senhas lá do servidor, da empresa, do serviço, está bem implementado, você vai garantir que da tua parte está tudo certo. Que caso o atacante vá atrás de você, ele não vai conseguir nada. E outra, você vai conseguir de quebra com esses passos mitigar este ataque aqui. Então, mesmo que o atacante tenha sucesso aqui, neste servidor, explorando esse servidor, você terá sucesso, porque você vai seguir esses sete passos definitivos para você proteger todas as suas senhas e contas. Quais são eles? Pegue aí papel e caneta ou comece a digitar ou simplesmente se inscreva aqui no link abaixo que você terá acesso a este documento, a esse material complementar completo. Você vai ter acesso a este slide aqui completo. Você se inscrever na jornada e acessar lá a comunidade. Eu vou compartilhar daqui a pouco lá na comunidade exclusiva que eu criei para a jornada de cibersegurança pessoal. Esse aqui é um material exclusivo. Esse aqui é uma live de aquecimento. É um conteúdo mais exclusivo. E eu quero compartilhar isso aqui apenas com os mais comprometidos. Você, por exemplo, que está aqui neste momento. Tá bom? E aí? Quer aprender agora quais são os sete passos definitivos para proteger suas contas? Passo zero é o que eu chamo de preparação. você vai mapear todas as suas contas online. Que é o que eu chamo de inventário. Você vai levantar cada conta que você tem que você usa e que você não usa. Principalmente aquelas que você não usa. E salve seja um arquivo de texto ou em uma planilha. Começa a fazer esse levantamento. Faça esse seu inventário até para você ter ideia de quais contas online são importantes e quais não são. E o que não é importante você se livra até delas. Porque se um cybercriminoso ele controla essa conta e você não acessa ela você não vai saber. E ele pode estar lá aplicando golpes em outras pessoas em seu nome sem você saber. Por exemplo tem uma conta no Facebook que você não usa. Ora se disfarça dela. Faça a extração de dados faça um backup dela e exclua essa conta. Que ela não vai ficar mais publicamente para atacante. Ela não vai ficar disponível mais no banco de dados para atacante. Ela vai ficar em um outro banco de dados de contas excluídas lá pelo Facebook. Então a primeira coisa vai listando uma a uma as contas que você tem aí. Uma a uma e faça o seu inventário. Esse é o passo zero. Depois vem o passo um que é verificar se cada uma dessas contas já foi vazada. Como é que você faz isso? Através deste site aqui. Have I been tiny? Vou mostrar aqui para valer esse site. Então está aqui esse é o site. Esse site como é que ele funciona? É uma organização que ela vai lá na Dark Web e adquire banco de dados de senha vazados. Então as senhas estão lá disponíveis à venda. Então eles vão e adquirem esse banco de dados. E começam a agrupar esses bancos de dados e oferecem então esse indexador que vai te ajudar a vasculhar dentro desses bancos de dados aqui enormes como você pode ver. Ó, 700 e poucas milhões de senhas. Exploração no Facebook. Enfim, uma série de serviços que tinham um banco de dados que foi vazado. Exploração de bancos de dados. Uma série de explorações e aí a partir delas eles conseguiram a sua senha, a sua conta e claro a senha associada a ela. E aí ele vai listar ele vai listar se a sua conta ela já foi vazada e em qual banco de dados ela foi encontrada. E isso aqui é de código aberto, tá? É um projeto colaborativo de código aberto. Você pode doar se você gostar aí do trabalho que eles fizeram. Então você pode checar como é que eles implementaram esse indexador e os bancos de dados ao qual eles têm acesso. Aqui ó, 12 bilhões total de 12 bilhões de contas. Vamos lá. Você vai vir aqui e vai pegar cada conta de e-mail e vai digitar aqui. Por exemplo, vou digitar esse meu e-mail antigo que já não existe mais, tá? E vou pesquisar ele aqui e vou ver se ele já foi vazado. Aí vem, ó, toca aqui, ó, em Pines. Uou! Ô, no! Foi vazado em 12 bancos de dados vazados. É. E antigos, né? Por quê? Mas Anderson, por que você está compartilhando o seu e-mail? De novo, esse e-mail já não existe mais. É um e-mail antigo de 6 anos atrás que eu utilizava. E por que eu estou fazendo isso? Primeiro, que eu como bom professor, eu quero trazer um exemplo real aqui. E dois, alguém deve estar usando esse e-mail, infelizmente. Se a Google não tem lá um recurso que impede que outros usuários utilizem esse nick, esse nome, infelizmente, quem vai ser a vítima aqui vai ser outra pessoa e não eu. Por quê? Eu já destruí esse e-mail faz 6 anos. E eu não realizo nenhuma dessas atividades aqui mais. Eu não uso Canva mais, eu não uso Adobe mais, nem toco nisso. Hoje eu só utilizo alternativas de código aberto. Deezer, cadastrei isso aqui mas nem lembro. Talvez cadastraram isso aqui com meu e-mail, eu nem sei, eu não lembro ter usado o Deezer. LinkedIn, sim, eu tinha uma conta no LinkedIn em 2016, que foi na época do vazamento. E foi justamente por isso, e foi graças a isso, que hoje eu estou aqui entregando este conteúdo para você. Olha, eles falam aqui, que a senha foi armazenada. Sabe como é que aconteceu esse vazamento de dados do LinkedIn? A senha era armazenada como um hash, hash do tipo SHA-1, só que sem SALT. Lembra que eu expliquei lá? SALT é um código adicional aleatório gerado no final ou no início do hash, tornando difícil, então, o atacante tentar essa senha em outros serviços. Então, olha que absurdo, uma empresa com 164 milhões de endereços de e-mail armazenava senhas em SHA-1, SHA-1 é o algoritmo que já foi quebrado, a Google, inclusive, ela quebrou o SHA-1, então o SHA-1, nessa época, já deveria estar usando o SHA-2. Estava usando o SHA-1, que é o algoritmo de hash já ultrapassado, obsoleto, e sem o SALT. Qual foi a consequência? Vazamento aí de 164 milhões de e-mails de endereço e senhas expostas. E é claro, depois teve o vazamento em 2021, mas eu já não estava com esse e-mail, essa conta também, eu já tinha excluído, né, essa conta no LinkedIn. Enfim, veja, olha o tanto de serviço em que esse meu e-mail estava cadastrado e que foi vazado. Ele foi vazado em 12 bancos de dados. E veja, e se você pesquisar a sua conta aqui, digitar aqui o seu endereço de e-mail, e encontrar um vazamento, o único vazamento, já é motivo para você fazer isso aqui. Então, você volta lá para os passos. O que você vai fazer? você vai criar uma nova conta. Se você encontrou aí a sua conta de e-mail em algum banco de dados vazado, neste serviço aqui, você vai lá, vai criar um novo endereço de e-mail e vai substituir, você vai substituir este e-mail em todos os serviços que você se cadastrou. Por quê? Esse e-mail agora está visível para milhares de atacantes que vão tentar invadir essa conta. Então, veja como você consegue, já no passo 1, eliminar uma série de vetores de ataque. Fazendo o inventário, você tem controle sobre todas as contas que você tem aí sobre sua posse, as senhas associadas a ela e o que está associado a quem e quais serviços estão associados a ela. Se foi vazado, você vai substituir a conta de e-mail que foi vazada. Vai criar uma nova e vai lá no site, em cada site, ah, no Mercado Livre. Então, você vai lá e altera o endereço de e-mail do Mercado Livre para esse novo. Substitui o que foi vazado. Amazon, mesma coisa. LinkedIn, que seja, redes sociais, enfim, vai lá e substitua por uma nova conta de e-mail. Esse é o passo 1. Agora vem o passo 2. Armazena essas senhas no navegador, as senhas e contas. O que você vai fazer? Vai pegar todas essas contas que você tem, que você levantou lá no inventário, você vai pegar todas elas, caso elas estejam armazenadas no navegador, vai ser até mais fácil para você listar. basta você ir no navegador, copiar e salvar dentro desse arquivo de texto para você ter um controle ainda maior. Só que se elas estão no navegador, você já viu aqui que não é seguro armazenar as suas credenciais no navegador. O que você deve fazer? Você deve exportar todas elas para uma pasta no seu computador ou no seu smartphone. Você armazena senhas no navegador, no smartphone, por exemplo, ou lá no serviço da Google de armazenamento de senhas tem com você exportar essas senhas. E aí você exporta para um arquivo local em uma pasta no seu computador ou no seu smartphone. Já vou te explicar para que você vai fazer isso. Agora, no próximo tópico. Levantou as senhas? Levantou onde elas estão armazenadas? Navegador? Serviço da Google? Você vai importar essas senhas para um gerenciador de senhas seguro, que eu recomendo aqui o que peço de ser ou bitwarding, seja para computador ou para smartphone. E depois, e eu não coloquei aqui, e na sequência, deletar isso aqui. Mas você vai deletar depois do último passo. Depois que você tiver feito os sete passos, aí você vai vir aqui e deletar e remover as senhas armazenadas no navegador e no serviço da Google. Só depois de você ter concluído todas as etapas. Então aguarde, guarda essa informação aí. Daqui a pouco, você vai ter que fazer isso. Depois dos próximos passos. Quais são os próximos passos? Foi lá, exportou as senhas que estavam em um lugar inseguro para um lugar mais seguro, o que você vai fazer? Lá no gerenciador de senhas, você vai criar novas senhas para cada conta de login que você mapeou. Por quê? Quando você importa para dentro dessa ferramenta que eu estou recomendando aqui, para cada uma delas, seja o que peça ou o bitwarding, ele vai importar as senhas que você tinha criado. Você já armazenou as senhas com segurança. Você já importou para um cofre de senhas. Só que essas senhas não são seguras. Então agora é a hora de você substituir essas senhas consideradas inseguras por senhas mais seguras. Através de quem? Através do próprio gerenciador de senhas. Então lá no gerenciador de senhas, você vai criar senhas novas. senhas seguras. Então para cada conta que você importou para dentro do gerenciador, você vai lá, vai lá no gerenciador de senhas, tem lá um gerador, ele gera senhas seguras. O que você vai fazer? Vai gerar novas senhas para cada conta. No gerenciador de senhas, você vai criar novas senhas para cada conta de login que você mapeou, mas não antes de se logar nas contas. Vai lá, se loga a conta do Mercado Livre. Aí vai lá, se loga na conta do Mercado Livre. aí vai lá para o seu gerenciador de senhas. Ah, qual que é a senha do Mercado Livre? Ah, essa aqui. Hum, nossa, que senha ridícula. Aí você vai lá no gerenciador de senhas, gera uma nova senha e logado no serviço do Mercado Livre, já de posse da senha velha, você vai lá e clica em alterar a senha, modificar a senha. Só que por segurança, Mercado Livre, as plataformas, os sites, vão pedir a senha antiga. Ah, confirma aqui a sua senha atual. Então você dê posse já da sua senha atual, preenche ela e já substitui com a senha nova que você gerou dentro do gerenciador de senhas. E vai fazendo um a um em cada site. Se logou, altera a senha. Se logou, altera a senha, já vai criando a senha no gerenciador. Se logou, vai lá, gera uma nova senha, uma senha mais segura no gerenciador de senhas e já altera. E vai fazendo isso para cada site. Anderson, mas que trabalho? Meu irmão, você quer então continuar com uma senha ruim? Você quer então continuar vulnerável? Beleza. É uma escolha que você vai fazer e arque com as consequências depois. Mas tenha em mente, é uma trabalheira? É uma trabalheira tremenda inicial? É. Mas depois que você fez isso, acabou. Você terá senhas seguras e armazenadas de forma segura em um cofre de senhas. Protegido dos principais vetores de ataque que você viu aqui. Vai ser um trabalho só. Depois, você pode ir alterando essa senha de tempos em tempos. Que é um bônus, né? Aqui para você altere sua senha pelo menos a cada três vezes no ano. Porque a sua senha pode ter sido vazada e o banco de dados ainda não foi descoberto, não está público, o que quer que seja. Mas é isso. Esse é o passo quatro. Você pegar as senhas que você mapeou, das contas que você mapeou, que importou para dentro do gerenciador, já acessa uma por uma e altera, substitui por senhas que você gerou lá dentro do gerenciador de senhas. Depois, você vai para o passo cinco, que é não confiar 100% na tecnologia. Aqui, você pode fazer depois ou já fazer logo junto com o passo quatro. Que ali, no momento em que você gera a senha, você não vai confiar 100% na tecnologia do gerenciador de senhas. Eu vou mostrar aqui na prática para você entender o que eu estou dizendo. O gerenciador de senhas, por mais que ele utilize um protocolo de criptografia, um algoritmo de criptografia seguro, ainda assim, tecnologias podem ser exploradas. Não é algo muito comum. A tecnologia é muito segura. A tecnologia de criptografia é muito segura. Mas como você viu no exemplo lá do LinkedIn, o SHA-1 que é uma tecnologia de hash foi quebrada. É raro de acontecer? É. Mas se você quer segurança extrema para suas senhas, o que você vai fazer? Por exemplo, esse aqui é o que peço. E quando você toca para alterar a senha, ele abre isso aqui. É um gerador de senhas. E aqui ele já coloca um número de caracteres considerado seguro. Longo. Ou seja, no mínimo aqui, 18 caracteres. E eu recomendo que você gere senhas neste tamanho aqui. 18 caracteres pelo menos. Ou no mínimo 15. De 15 para cima. E aí o que ele faz? Está vendo isso aqui que está de verde? Isso aqui marcado de verde? Cada coisa marcada de verde aqui é um caractere que ele adiciona à sua senha. Então ele está adicionando aqui neste momento letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Tornando a sua senha muito, muito forte e complexa. porque ele é longa e ela tem todos os caracteres que uma senha segura precisa ter. Mas você pode deixar isso aqui ainda mais complexo adicionando outros caracteres especiais ou então aumentando aqui o tamanho dela. Aumentando para 21, 22, 25. Só que tome muito cuidado porque os sites colocam um limite. Eles fazem as contas a gente vai ter que gastar uma grana danada aqui mas uma senha de 18 caracteres já é segura uma senha de 21 caracteres já é segura então tá bom vamos limitar aqui a 21 caracteres senão vai pesar aqui o nosso banco de dados então eles colocam nesse limite e tá certo tá tá ótimo aqui só que tem uma coisa vai que essa tecnologia aqui de geração de senhas pelo que peço ela seja quebrada de alguma forma. Resumindo aqui a história para você não confiar 100% na tecnologia do que peço você vai adicionar aqui você pode clicar neste olhinho e vai adicionar no início e no final dois caracteres diferente do gerador de senhas. Então vou colocar aqui no meu exemplo A porcentagem e C jogo da velha e aí sim essa vai ser a sua senha ela vai ter então 18 mais 4 22 caracteres sendo que quatro deles você gerou você mesmo gerou você então adicionou um fator de complexidade aqui que o atacante mesmo invadindo a tecnologia aqui do que peço ainda assim você estará protegido porque você adicionou aqui a digamos que esse fator de complexidade a sua senha é uma aleatoriedade sua que não depende do software em si e aí você vai toque em aplicar e pronto você vai utilizar essa senha lá na sua conta isso é no momento ainda de criar a senha bom feito isso uma vez que você trocou todas as senhas foi lá substituiu tudo agora você pode dormir tranquilo você pode deitar com a sua cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo porque suas senhas estão armazenadas com segurança tá e aqui ó eu que não coloquei o passo direito né vá até cada conta e altere a senha atual pela senha segura que você criou no gerenciador de senhas ou seja eu tô colocando aqui este passo mas na verdade ele deve vir aqui ó junto com o passo 4 que você vai se logar e já vai mudar a senha ao mesmo tempo se logou no serviço criou uma senha nova e já altera pra essa nova senha e o passo 7 ele fecha né ele conclui esse ciclo de proteção que você fez com as suas contas você vai criar uma senha forte única para o cofre de senhas porque veja esse gerenciador de senhas é como um cofre armazenando com segurança as suas senhas protegendo as suas senhas e aí você vai precisar lembrar apenas de uma única senha que é a senha do seu cofre e aí você pode lembrar pode armazenar em um lugar seguro mas eu recomendo que você memorize porque é a senha que vai proteger seu cofre de senhas e por esse motivo não pode estar dando sopa em qualquer lugar né você não pode armazená-la em qualquer lugar já que você não pode armazenar a senha do cofre dentro do cofre né então o que eu recomendo que você memorize mas se você perder a senha do cofre já era você não tem mais acesso às senhas e como é que se faz isso como criar e armazenar a senha do seu cofre de senhas bom primeiro que a senha deve ser longa não vai usar a senha que você estava acostumado a usar uma senha insegura não vai adiantar nada colocou lá a senha minha cor favorita meu time favorito nome do meu cachorro não vai adiantar nada porque caso o invasor acesse seu computador ou seu smartphone ele vai lá no dicionário de senhas ele vai lá tentar quebrar a sua senha e ela sendo fácil vai ser muito fácil ele ter acesso a esse seu cofre então o primeiro passo é criar uma senha que seja longa e que contenha pelo menos dois caracteres especiais e duas letras maiúsculas e ela não deve ser familiar tá e você deve memorizá-la uma dica é você usar coisas que você jamais usaria porque é uma coisa que mesmo uma pessoa próxima de você não vai saber ela nunca vai imaginar isso porque você nunca gostou e nunca comentou né você não tem o hábito de usar isso então você pode usar ao seu favor algo que você não gosta e que você nunca comentou com ninguém por exemplo 100% churros mais pinga churros com pinga ou poderia colocar aqui leite com churrasco churrasco ao leite leite condensado na maminha aí você pega uma coisa bem bizarra que você nunca utilizaria uma combinação estranha que você nunca pensaria adiciona um carácter especial substitui letras por números adiciona aí dois caracteres especiais mais a carácter especial cifrão é espaço também é então você tem uma senha aqui de 20 caracteres extremamente segura e fácil de lembrar porque é algo tão bizarro tenta imaginar leite condensado na picanha cara vai ser muito fácil de você lembrar isso porque é algo que é incomum sei lá pegar outro exemplo aqui pra quem é gaúcho chimarrão com doce de coco enfim pega um negócio bizarro que você nunca vai esquecer daquilo e transforma isso em senha e aí você vai lembrar da sua senha ela não terá sido compartilhada com ninguém em nenhum lugar e você terá protegido aí o seu banco de senhas com uma senha extremamente forte segura e fácil de lembrar que o objetivo é esse é tornar a senha segura e fácil pra você lembrar e aí o que você vai fazer você vai abrir duas vezes ao dia pela manhã e pela tarde todos os dias até memorizar então você vai lá de manhã abre o seu cofre de senhas com a sua senha que você memorizou memorizou já fica com ela na cabeça ah então é isso e aí de tarde repete o procedimento vai lá mesmo que você não vá usar abre o seu cofre vai lá e digita a senha até você memorizar mas eu te garanto que só o fato de você usar aqui um conjunto uma combinação de coisas bizarras já vai fixar na tua mente é uma técnica de memorização inclusive e eu estou estudando muito sobre técnicas de memorização e compartilhando com vocês porque isso ajuda e uma vez que a senha está aqui ela é irraqueável pelo menos até agora ainda não é possível hackear pensamento então você pode fazer isso para proteger aí seu banco de dados de senha essa dica vale like pelo menos né essa dica vale comentário aqui no chat pelo menos né acho que pelo menos isso e de bônus você vai salvar esse cofre de senhas em uma pasta segura de preferência em uma pequena partição exclusiva você pode aí pesquisar como é que cria uma partição no seu computador ou como é que cria uma pasta segura no seu smartphone e salva esse cofre de senhas lá ele vai estar criptografado com a sua senha tá então por mais que alguém um atacante tenha acesso a ele estará criptografado a não ser que você esteja nesse no momento que ele foi lá e invadiu está descriptografado está com o banco de dados aberto está com o cofre aberto está com o gerenciador aberto aí não né mas uma vez que ele está bloqueado trancado uma vez que o atacante roubou o seu celular por exemplo e extraiu esse arquivo frio ele estará protegido por criptografia e ele só vai conseguir acessar mediante a sua senha robusta que você criou aqui através dessa técnica que eu acabei de te ensinar outra coisa que você vai fazer é criar um backup é criar um backup desse banco de dados de senha que você criou desse seu cofre de senhas porque quando você cria quando você adiciona senhas ao gerenciador de senhas ele armazena isso em um arquivo e esse arquivo ele fica armazenado no seu computador ou smartphone mas para você não perder em caso de roubo ou em caso de corrupção de sistema você deve criar backups fora do aparelho seja um disco externo um pendrive por exemplo ou armazenar uma cópia dele em nuvem tacou? e assim ele já está criptografado tenha isso em mente aí você salva uma cópia dele em nuvem e mesmo que alguém conseguir invadir lá a sua conta está lá na nuvem e ele não vai conseguir acessar porque está criptografado tá bom? e protegido com a sua senha forte que você criou aqui enfim se você seguir esses sete passos aqui que é o que eu fiz eu estou nada mais nada menos que fazendo uma engenharia reversa do que eu faço no meu dia a dia para proteger minhas senhas e que eu compartilho com os meus alunos lá no meu treinamento o SVD estão aqui então siga esse passo a passo aqui e você de uma vez por todas protegerá as suas senhas e contas seja no seu computador ou no seu smartphone dos maiores vetores de ataque e pelo resto da sua vida é um trabalho que você vai demorar talvez uma hora duas horas e que vai valer para o resto da sua vida e eu te falo isso não tem preço e se eu tivesse acesso a este conhecimento quando isso aqui aconteceu nossa eu teria pagado uma boa grana para o cara que me ensinou isso aqui na época porque eu não teria tido o trabalho de me desfazer de um e-mail que eu usava há 10 anos sim eu usava esse e-mail há 10 anos imagina o trabalhão que deu para eu me desfazer de tudo que estava associado a este e-mail porque no fim das contas uma vez que foi vazado já era você tem que se desfazer desse e-mail mesmo quanto mais antes você se desfazer do e-mail melhor veja quando ele vazou era só LinkedIn quando eu fiz a busca aqui na época era só LinkedIn depois só aumentou depois ele acrescentou mais 11 vazamentos mais 11 bancos de dados porque só piora uma vez que o login e senha ele fica disponível o atacante ele vai tentando isso vai compartilhando com outros atacantes vai armazenando em outros bancos de dados vai tentando o mesmo login e senha e aí acaba acontecendo isso mais e mais vazamentos se sucedem então você deve estancar ali enquanto não fica pior e substituir e trocar por uma nova conta e seguir todos esses passos que eu compartilhei com você aqui durante esta live de aquecimento e se você gostou desse conteúdo eu peço que você se inscreva na jornada de cibersegurança pessoal porque eu vou continuar compartilhando material complementar dessa live dessas lives de aquecimento lá na comunidade exclusiva para quem se inscreveu na jornada e é claro isso aqui é apenas um aperitivo é apenas um preparativo para o que você vai encontrar na jornada neste evento na jornada de cibersegurança pessoal porque lá eu vou compartilhar com você a estratégia que rege tudo isso aqui a estratégia que pessoas comuns que não tem conhecimento nenhum em tecnologia estão utilizando para se blindar para blindar seu computador e o seu smartphone das principais ameaças no meio digital sim você é capaz de fazer isso bastando seguir um método uma estratégia a estratégia que está por trás de estratégias como essa o método que está por trás de estratégias como essa então é isso aí agradeço a todos que chegaram até aqui lembrando mais um último lembrete o link para você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo espero você então na quinta-feira na quinta-feira será a próxima live de aquecimento e eu espero vocês lá beleza é isso aí até tchau